E aí pessoal, estamos de volta para mais um Gameplay de Minecraft All The Mods 7. Antes de a gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se você não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Vamos lá, estamos de volta aqui com o nosso reator hoje, pelo menos eu quero tentar fazer hoje, a armadura do mecanismo, tá? O Arthur não está comigo porque eu cheguei muito tarde do trabalho e eu não quis importunar ele mais, tá? Mas vamos lá, a gente precisa agora trabalhar com uma coisa, isso aqui está enchendo de lixo nuclear, tá? Então, a gente vai trabalhar com o lixo nuclear para poder transformar ele em polônio e em plutônio. O resultado dessa criação é lixo nuclear radioativo, tá? Então nós vamos precisar fazer algumas receitas que nós vamos precisar automatizar agora, tá? Umas eu vou automatizar, outras eu vou deixar a porta automatizar porque ele é o cara do Applied, né? Então vamos lá, a gente vai precisar fazer barril de lixo radioativo, tá? Vamos ter que fazer vários, isso é fácil de automatizar, não é difícil. Então eu só preciso vir aqui, manda automatizar isso daqui, pronto, maravilha. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, galera, é o seguinte, a gente já tem a receita da centrífuga. Já tem uma aqui pronta que a gente vai usar. A gente precisa fazer o Solar Neutron Activator. Até aqui não tem problema, o problema é o seguinte, precisa de HDPE Sheet, né? HDPE Sheet precisa de HDPE Pellet, mas qual é a vantagem? Como a gente já tem o gerador de etileno que está aqui, né? Ele gera etileno para a gente, a gente já tem etileno sendo gerado aqui, porque nós temos etileno aqui já, então a gente pode usar ele para produzir. A gente só vai precisar, então, fazer um Pressurized Reaction Chamber, que a gente já tem, e colocar oxigênio nele junto com o etileno. Nós já temos oxigênio aqui. Então, o que é para acelerar? Eu não vou precisar de muito, porque eu vou precisar só de um pouquinho para poder fazer um Solar Neutron Activator. Então, o que a gente pode fazer para a gente resolver essa questão para a gente? A gente tem que vir aqui, ó, Gas, tem que fazer um tanque de gás. Não, é Chemical, Chemical Tank, pronto. Bem basiquinho de fazer. Eu não preciso de muito, tá, galera? A gente tem que vir aqui, ó, e deixa eu ver qual vai ser o melhor lugar para botar, que eu preciso... o que é que eu vou fazer? Vou tirar temporariamente esse cano daqui, pronto. Vou mandar ele soltar o gás pela frente agora. Pronto. Então, estamos enchendo aqui de gás etileno. Como eu falei, não precisamos de muito. Só precisamos de um pouco para fazer um pouco de HTE Pellet. Eu não quero também fazer muito. A gente vai usar o Subtrato, que é o material que está sobrando aqui. Nós temos 2.000 Substratos, é isso que usa. Então, quanto isso, vamos fazer a Reaction Chamber. Já tem um aqui, inclusive. Ainda precisa fazer mais uma. Olha aí, não, eu posso usar essa mesma. É, ok. Eu vou botar ela aqui já, que eu já configuro esse tanque para soltar aqui pelo lado, ó. Ih, rapaz, eu tirei o oxigênio todo daqui. Ok, não tem problema não. Pronto. Eu botei um ultimate aqui. Vamos pegar agora um pouco de etileno. Já tem aqui, já temos uma boa quantidade já. Deixa eu devolver o cano de água para não... Porque ele usa água para fazer isso aqui, né? Então, boto você aqui. Entrega de lado. Hum... Ok, eu confundi. Eu preciso de etileno líquido. Então, eu preciso fazer um Condencentrating para poder transformar isso aqui em líquido. Ok. Pronto. Então, ela já está recebendo o etileno em gás. Vamos... Ativar aqui a energia. Pronto. Agora está fazendo etileno líquido. Show. Show. Temos etileno líquido entrando aqui agora. Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo é temporário, tá? Eu só estou fazendo isso aqui para a gente poder... Não precisar, porque eu realmente não vou precisar de muito HTP Sheet. Eu acho. Deixa eu ver aqui. A armadura do mecanismo. Ó. Capacete. Tá. Usa 4 HTP Sheet. 4. 4. 4. Tá. Então, 1, 2, 3, 4. Usar 8. Tá. Eu vou fazer um pouquinho, né? De... De... De HTP Sheet. Não vai ser... Eu não quero fazer uma quantidade ilimitada. A gente não precisa de tanto assim, não. Então, eu boto aqui, se eu não me engano... Substrato, exatamente. Então, eu venho aqui. Eu boto você aqui. Pronto. Estamos trabalhando agora. Olha a quantidade que a gente está fazendo, galera. E eu peguei só um pouquinho de etileno. Imagina se eu tivesse pego muito, viu? Ou seja, é muito... É muito eficiente aqui o gasto. Agora, o etileno está acabando aí. No sétimo pack. Ainda dá para fazer mais, se eu quiser. Mas, por enquanto, nós vamos usar isso aqui só. Então, ó. Vim aqui. Pronto. Eu transformo tudo. Tempo 56 Sheets. Mais do que o suficiente. Mais do que a gente vai precisar, inclusive. Então, vamos fazer agora o solar... O Neutron Solar Activator. Pronto. Temos um. Maravilha. Vamos lá, galera. O que é que acontece, galera? A partir de agora, como eu falei para vocês, tem que ter muito cuidado com o que vai fazer. Porque não pode quebrar nenhum cano. E se quebrar cano, vai causar radioação. Vai causar o que vocês viram ali lá no reator. Que, inclusive, deve estar radioativo lá, a região lá. Vamos até lá, rapidinho. Foi aqui na frente, ó. Ainda está radioativa a situação aqui. Negócio verde. Vou sair de perto, porque eu não estou usando a... Nossa, aqui também está pegando. Vou sair de perto, porque eu não estou usando a armadura. Né? Eu não estou usando a roupa anti-radiação. Então, vamos lá, ó. Vamos começar a brincar. Isso aqui vai ser a saída de lixo do reator. Output waste, tá? É aqui que a gente vai colocar o Solar Neutron Activator e a centrífuga que a gente já tem lá no sistema. Pronto. Já está saindo aqui. O reator já esvaziou já. Eu posso ligar ele se eu quiser. Tá? Então, a quantidade de lixo está aumentando aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos botar a marinha na frente, porque eu não quero ir aqui. Vou fazer aqui assim, ó. Pra cá. É. Vou fazer nessa direção. Acho que eu tenho que botar isso aqui por... Por baixo. Tenho que botar isso aqui em cima, se eu não me engano. Exatamente. Ele está produzindo polônio. Está vendo, galera? Ele está gastando lixo nuclear. E está fazendo polônio. Inclusive, gastou tudo. Fazendo polônio. Tá? O outro é a centrífona. Eu vou botar ela aqui do lado. Pronto. Ela está fazendo plutônio. Certo? Só que ela precisa de energia, porque ela está sem energia. Vamos botar um point. Esse aqui não precisa de energia. É só lá. Tá? Vamos botar um point nela. Nada pode ser quebrado aqui, tá, galera? Se liga. Ele está trabalhando agora e está gerando plutônio pra gente. Ele recebe upgrades de velocidade de energia. Então, podemos colocar nele. Então, estamos fazendo plutônio. Agora, a gente vai precisar, galera, de dois... Deixa eu ver se eu lembro o nome. De duas pressurized reaction chambers. Tá? Elas vão precisar de água pra trabalhar. Então, vamos fazer uma pia da vovó. Mas tem um monte de pia da vovó que Arthur fez, né? Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Talvez eu tenha que aumentar essa... Essa área. Mas vamos estudar ela direitinho. Pronto. Então, temos aqui sendo entregue nessas máquinas. O polônio e o plutônio. Tá, galera? Só que pra fazer o material que a gente quer, a gente precisa colocar água. E precisa colocar pó de fluorita aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Vamos quebrar aqui embaixo. Com cuidado pra não quebrar as máquinas. Tá ligado aqui? Tá ligado aqui, ó. Estamos gerando 642.000 FE por TIC. Aqui assim. Aqui assim. Pronto. Então, estamos colocando água agora. Perfeito. Agora a gente precisa colocar pó de fluorita aqui. Eu vou precisar trazer... Vamos precisar de uma... Deixa eu ver. É no Crusher? É no Crusher que faz. Então, vamos ter que fazer mais um Crusher. Vamos botar ele aqui. Eu vou ter que trazer o cabo do Apply até aqui. Tá lá longe. O Arthur já fez aqui pra trazer fluorita, ó. Então, acho que é embaixo desse daqui. É, ó. Tá vendo aí? Com o acceleration card, tá trazendo fluorita. Eu vou precisar puxar o cabo até aqui. Então, vamos deixar de moleza. Vamos começar a trabalhar, né? Eu espero que os cabos sejam suficientes. Vamos lá. Vai dar. Agora, cadê o... Cadê o Importer? Ó. Temos o Exporter agora. Vou botar aqui. Vamos botar o cabo aqui. A gente bota a fluorita aqui. E bota o acceleration card pra vir mais rápido. Pronto. Ok. Temos, então, fluorita sendo entregue no sistema. Já posso tapar isso aqui. Porque agora eu vou pegar cabos de transporte e vou trazer pra cá. Porque eu quero que a fluorita produzida, que vai sair por trás, output. Ok. Isso daqui não vai ficar muito bonito, não. Mas eu vou precisar fazer. Vamos puxar os cabos de energia agora. Ó. Temos já Plutônio Pellet sendo entregue. Tá vendo, ó? Só que eu preciso acelerar essa máquina daqui. Então, vamos fazer aqui. Nós temos upgrades de tier. Tá automatizado? Temos, sim. Então, acho que um tier 1 com todos os upgrades já vai dar conta. Então, agora vai ter... Pó de fluorita pra todo mundo. Temperatura aqui tá de boa. Eleição de energia aqui tá de boa. Nossa bateria tá aqui. Recebendo quase um milhão de RF, galera. Quase um milhão. E olha que a função desse gerador não é nem gerar energia. Tá? Ah, ele encheu 100% de sódio. Legal. Pergunta aí. Eu posso aumentar a temperatura dele? Ele tá em quanto? Tá em 10. Não, tá em 9. Botar 10. Tá de boa. Preciso ver também se a geração de combustível tá dando conta. Tá. Vamos botar 12. É, 10 é o máximo. Então, isso aqui deve estar aumentando a quantidade de energia. Ok. Eu preciso ficar de olho que eu não posso explodir esse bicho aqui não, véi. Então, ou seja, essa máquina aqui eu nem preciso mais. O sódio tá só enchendo esse cano aqui. Porque o serretor já tá cheio de sódio. Então, eu não preciso mais da máquina de fazer sódio. E a produção de combustível tá aguentando, ó. O combustível no cabo não tá acabando. Então, tá de boa. Enquanto isso, eu... Pronto. Só ela aqui tá gerando quase 1 milhão. Junto com a outra. Deixa eu ver. É, 1 milhão. Certinho, ó. 1.1 milhão. Bom, vamos lá. Então, tem flor e tá aqui. Ah, porque eu preciso botar a entrada de item aqui. Perdoe. Item... Input. Pronto. Agora, essa aqui vai produzir... Pellet de polônio. E essa aqui tá produzindo pellet de plutônio, tá, galera? Percebem que tem uma coisa aqui, ó. Combustível nuclear... Consumido. A gente precisa dar fim nesse combustível, né? Então, é pra isso que a gente tá fazendo o waste. Vamos fazer aqui uns... Uns 20 pra começar. Temos que fazer também dois endertanks também. O combustível nuclear. Tá, a cor do tanque de combustível nuclear. Vamos pintar ele... De um verde... E dois amarelos. Pronto. Perfeito. Show! Parou a produção? Por quê? Porque a quantidade de... 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 De lixo nuclear... É... Radioativo encheu. Temos que dar... Livrar disso. Então, nós vamos... Ih, rapaz. Tá. Não tem como fazer por trás, não. Não tem como fazer por trás. É que isso aqui é um cano de gás. É. Tá. Então, vai ter que fazer pela frente mesmo. Vamos lá. Então, cano pressurizado de gás, galera. Vem pra aqui assim. Traz pra cá. Ih, rapaz. Pera aí. Tá enterrado. Porque ambos... É... É... É o mesmo... É o mesmo item. Vamos dizer assim, né? Ambos estão soltando lixo nuclear. É igual. Então, não tem problema. Vem aqui. Vem aqui. Pronto. Vamos mandar ejetar pela frente. Os gases. Output pela frente. Pronto. Já tem lixo nuclear ali dentro já. E aqui esvaziou. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Gás. Output pela frente. E já esvaziou. Perfeito. Agora eu tenho que fazer um lugar pra armazenar esse lixo nuclear gasto. Que não serve pra nada. A não ser que o Arthur me diga que serve pra alguma coisa. Então, vamos fazer... É que tá. Tem que fazer numa região carregada. Já a chunk tem que tá carregada. Porque senão vai dar problema. Né? E a gente já tá com o limite de chunk carregada já. A gente é corajoso? Eu vou fazer aqui mesmo. Tá? Só que eu vou fazer embaixo da terra. Fazer até sentido, né? Lixo nuclear normalmente é guardado embaixo da terra. Concretado e tudo mais. Tá? Então, vamos fazer aqui um túnel. Vamos descer até lá embaixo. Ah, por que tão fundo? Por que a gente pode? Né? Bom, acho que aqui já dá pra gente começar. Deixa eu só iluminar essa outra região pra não aparecer bicho aqui dentro, né? Pronto. Vamos pegar os tanques radioativos. Vamos botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou mandar fazer 40, tá? Tem 10 de um lado, 10 do outro. Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou botar o tanque do lixo nuclear. Pegar o tanque, o cabo pressurizado, ó. E botar aqui em cima. Agora eu vou pegar os outros que eu mandei fazer. E vamos botar em cima dos cabos. Porque ele conecta em ambos os lados. Pronto. Agora eu vou tirar. Pronto. Show. Então, todo o lixo nuclear vai ser armazenado nesses tanques aqui. Isso vai demorar um bocado pra encher. Tá? Isso vai demorar um bocado pra encher. Mas, garantimos, então, que vamos gerar muito polônio e plutônio por um bom tempo. Agora eu preciso ver como é que eu vou tirar o polônio e o plutônio das máquinas, né? Porque eu acho que eu tô usando quase todos os lados dela. Eu não tô usando as laterais dela. Bom, isso vai ser um problema pro Arthur. Decorar isso daqui. Vamos fazer um drawer aqui, rapidinho. Vou botar um drawer aqui. Depois o Arthur conecta no sistema, faz o que ele quiser fazer. Porque não tem problema. A gente pode manipular esse material sem nenhum problema. Vamos pegar cabo logístico. Preciso comer, né? Vamos configurar a saída de itens por aqui. Output. Pronto. Então, temos aqui 16 polônios e 17 plutônios. Tá, galera? Depois o Arthur liga isso no sistema e a gente vai conseguir ver lá na própria Plain. Tá? Mas, tá aqui. E a produção não vai parar, tá? A produção vai ser constante, galera. Plutônio líquido tá aumentando constantemente aqui. E o polônio líquido tá aumentando constantemente aqui, produzindo pra gente. Vamos lá. Vamos fazer a armadura do mecanismo agora? A armadura do mecanismo usa polônio. Usa a armadura de unobitânio. Ou seja, ainda bem que nós temos uma produção de unobitânio producendo feita constantemente. Tá? Isso tudo aqui dá pra gente fazer fácil. Tá? Essa é a verdade, galera. Dá pra gente fazer fácil. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, o polônio e o plutônio que tá aqui dentro. Pronto. Vamos botar no sistema. Isso aqui deve ser mais queficiente pra gente poder fazer. Então, agora eu posso fazer. Só preciso mandar produzir. Quanto basics induction cell? Uma. Duas. Três. Quatro basic induction cell. Então, vamos lá. Basic induction cell. Não é essa aqui? Não. Essa aqui. Quatro. Percebe que toda a nossa série culminou nesses pontos que a gente tá fazendo agora? Nada eu tô tendo que fazer na mão. Quatro basic induction cell. Temos que fazer quatro desse... É isso mesmo? Dois. Três. Quatro desse ultimate control unit. E agora é só... Ah, tem que fazer as armaduras também, né? Então, isso aqui vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Então, isso aqui. Eu tenho que voltar a todos os níveis. Pronto. Acabei de fazer todas as peças de um nobitânio, tá? Basicamente, é uma das armaduras mais fortes que tem no jogo. Agora eu posso fazer cada peça da armadura do mecanismo aí. Capacete. Peitoral. Pernas. E botas. Pronto. Eu acho que ainda tem material pra fazer pro Arthur. Deve ter material pra fazer pro Arthur também. Então, se eu quiser... Ó, ela cabe muita energia, mas ela ainda cabe upgrade também. Eu posso vir aqui direto na bateria se eu quiser. E botar aqui, ó. Então, os módulos da armadura são esses aqui, ó. Unidade de energia, aumenta a energia, a capacidade de energia da armadura. Proteção contra a radiação. É... Aumenta a velocidade de cavar, mas a gente não precisa disso. Aumenta o ataque que a gente causa. Ó, e silk touch, refino de ouro, blasting, vein mining, unidade de teletransportação. Permitir respirar embaixo d'água, unidade de purificação, melhoria de visão, injeção de nutrientes automaticamente. Tem contador gás, é dosímetro também de radiação. Unidade de jetpack, isso aqui é pra gente poder, né? Voar como se fosse um jetpack. Isso aqui é bom que distribui energia nas partes. Isso aqui dá pra gente fazer, mas a gente teria que fazer anti-matéria, né? Não é o momento da gente fazer anti-matéria ainda, tá, galera? Então, tem muita, muita, muito upgrade que dá pra fazer. Ah, usa HDPE Sheet pra fazer os upgrades também. Usa muito HDPE Sheet pra fazer os upgrades. Então, é legal a gente automatizar a produção de HDPE Sheet também. Tá? Isso aqui o Arthur faz fácil, fácil. Lá embaixo já tá o etileno. Ou ele bota o etileno no applied, entendeu? E já conecta pelo applied já pra entregar. Então, dá pra fazer pelos canos ali embaixo. Só precisa fazer o... Pegar a água que já tem ali embaixo, separar em oxigênio e hidrogênio e fazer. Fácil, fácil. Ó, o que é que acontece? Vou tirar a minha armadura e vou vestir a do mecanismo. Pronto. Viramos o Iron Man aqui, né? Até porque tem que trazer esses upgrades pra essa armadura. Eu acho que deve dar pra fazer isso. Então, nós temos algumas coisas no HUD, como vocês podem ver aqui em cima de mim. Nível da armadura, nível do escudo. Posição, norte e sul. Aí a gente meio que se vira o Iron Man mesmo, galera. Tá? Só que eu tô sem velocidade nenhuma. Deixa eu ver. É, nós temos aqui, ó. O módulo de velocidade. Aumenta a velocidade andar. Velocidade de pulo. É bom fazer. Acho que dá pra gente fazer. Mas vai usar muito HDPE Sheet. E vai usar muito Polônio também. Acho que nosso limitador no momento está sendo Polônio. Mas vamos fazer algumas unidades de energia. Antes a gente tem que fazer a mesa, né? Qual é a vantagem dessa armadura, galera? Eu vou falar pra vocês. A gente não leva dano com ela. Tá? Então, eu posso ir lá no Nether, por exemplo. Vamos no Nether. Ó. Aqui embaixo tem um bichão forte. Ó. Tá indo, ó. Eu tô perdendo energia na minha roupa. Tá indo, ó. Ele tá me batendo. Tá vendo ali aqui em cima de mim, ó? Escudo, tá vendo? A energia das partes. Tá vendo, ó? Então. Eu tô gastando nada aqui. Então, eu posso literalmente brigar com o bichão aqui. A frente a frente. Sem medo de ser feliz, maluco. Sem medo de ser... Tá fora de área, tá? Sem medo de ser feliz, galera. Pode atrai-me, Skeletor. Tô nem pra você. Tão com a armadura do Homem de Ferro, rapaz. Ah, e o nível de energia dela mostra ali, junto da minha armadura. Como vocês podem ver ali embaixo. Ó. Armadura do Homem de Ferro. Bonitona essa armadura, tá, galera? Pelo menos eu acho ela bonita. Tá. E é isso. Concluímos, então, a parte... A primeira parte do reator. O reator de polônio. E de plutônio. É justamente pra fazer a armadura e pra fazer o reator de fusão nuclear. Tá. Esse vai gerar muita energia, galera. Tá. O projeto que eu montei vai gerar 33 milhões de FE por TIC. Bobagem. Bobagem, galera. Só usando água. Bom demais. Bom demais. A gente vai usar as torres de litio pra isso lá. Tá. Mas, galera, acho que o reator tá no máximo. Ele aceita mais do que... Do que... 15. Não. O máximo é 10. Tá bom. Tá bom. Maravilha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma